Você votou e escolheu os quatro finalistas para a Bola Quadrada de Vidro, a nossa versão da Casa de Vidro. Mano Menezes, Muricy, Lisca Doido e Lucha. Aí você votou novamente e os participantes que vão entrar na Bola Quadrada de Vidro são Lisca Doido, Pô Fechou e Muricy. E aí seus pernas, seja bem-vindo na Bola Quadrada de Vidro. Vocês vão ficar apertados aí uns dias e o público vai votar em quem que vai entrar na casa oficial do Big Boleiro Brasil. Olha só, eu gostei do projeto, tá certo? Tirando o projeto do arquiteto que fez essa caixa. Porque ele vai deixar três caras morando num negócio que é do tamanho do banheiro. Onde é que tá meu quarto? Ô Vanderlei, esse aí é o seu quarto. Você vai dividir o espaço com o Linsca e com o Muricy. Você tá achando que é concentração de Atibaia, meu irmão? Vocês estão de sacanagem, meu filho. Vocês vão me deixar aqui no mesmo lugar com dois marmanjos? Pelo menos aqui eu não tenho que ouvir perguntas de jornalista. Ó, isso aí é coisa da produção e faz parte do jogo. Mas cadê o Linsca? Ah, eu tô vendo aqui se vocês estão fazendo esquema pra arrebentar comigo dentro da casa. Porque a gente trabalha uma vida inteira pra chegar nesse momento e eles só querem que arrebentem comigo. Ô produção, vamos cortar o café e o energético da casa quadrada. Por quê? Porque senão o Linsca vai ficar acelerado pro grima inteiro. É, quantos dias que a gente vai ficar aqui? Vocês estão achando que eu sou peixe pra ficar dentro do aquário desse aqui? Apejado que eu sou o maior treinador da história do Santos, tá cheto? Isso aqui só pode ser coisa da CBF, viu, meu filho? Colocar três técnicos aqui pra ficar filmando eles. Eles estão filmando aqui. Ó, mas bem na hora de lazer que eu vou ficar sem o VAR. O VAR veio pra arrebentar com o futebol, não é possível. Pô, o clima já começa fervendo na querida... Ops, opa, desculpe, desculpe, eu errei o ambiente. Foi minha irresponsabilidade. Ó, eu faço a apresentação e um puxadinho mesmo aqui dentro do Big Boleiro. Por que nós tá sem dinheiro pra ter estúdio? Ô Tite, ô meu irmão, eu não falei pra não passar aqui no outro programa? Eu não bato essas merda que você faz na seleção? Os participantes da casa resolveram brincar de Eu Nunca. É, eu nunca, é, eu nunca fui campeão brasileiro. Ô, Olisca, cê tá de sacanagem. Onde que cê ganhou o brasileiro, meu filho? O Buri Choca tá cheto. Você já pode beber quando você fez o que eu falhei, tá cheto? Por exemplo, eu fui o maior treinador da história do Real Madrid. Nesse caso, só eu beberia. Ah, tudo bem, é que eu queria beber, cara. Eu não posso beber se você quer arrebentar comigo. Se eu não posso beber a hora que eu quero, então ferrou. Então vai, meu filho, vai. Cê quer beber? Vai, só vez aí, meu filho. Vamo ver então o que eu vou falar pra você, vamo ver. Eu nunca fui arrebentado pela arbitragem brasileira jogando contra um time grande. Ô, 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 Olisca, chega, 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 chega. A chacha é minha, cara, é difícil tá de ser o outro, tá cheto? Vamo logo aí, meu filho, eu quero ficar louco logo. Eu nunca, eu nunca ganhei libertadores. O Murichoc, agora você baixou do ponto, você perdeu a brincadeira, não tem mais graça, tá certo? Parei de brincar de choque e eu vou pro meu quarto. Ei, moleiros! Lucha e Muricy estão assustados com Lisca Doido na bola quadrada de vidro. O meu filho, tô achando que esse cara tá falando com a produção. O Murichoc, ele fala uma coisa pra você, o apelido dele é Lisca Doido. Você esperava o que, porra? E ele tá falando sozinho e é o jeito dele. Vou falar a verdade pra vocês, meu filho. Tá difícil aguentar vocês aqui. Você aguenta o Galvão Bueno toda semana e tá difícil me aguentar, tá de chacanagem. Tá vendo, é um absurdo, eu nunca fui convidado pra fazer o Bem Amigos, eles arrebentam comigo mesmo. Esse cara tá maluco, meu filho. Ontem é o que ele fez. Vamos lá, todo mundo, levanta a mão, vai, 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 agora filho. Ô Lisca, porra, desliga esse chão. Você primeiro põe um pagode remix. Eu me irritei mesmo. Fora que ele faz esteira em um lugar onde não tem esteira. Vai, corre, corre, vai, 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 corre, corre. Vamos, vamos, correndo, 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 vai, correndo no vado, vamos, correndo no vado. Ei, moleiros! Ó, atenção vocês três aí. Seguinte, cada um vai ter que falar por que tem que ir pra casa do Big Moleiro Brasil. Se eu fosse vocês, não ia, porque lá tá chato pra caramba. Vamos começar com o Muricy. Bom, meu filho, eu tenho que entrar porque não tem treinador de São Paulo lá. Além disso, eu quero beber e ficar doidão com a Belão, meu filho. Tá certo, Muricy. Agora é você, Lisca. Eu quero entrar nessa casa pra arrebentar com o sistema do futebol, que só privilegia os técnicos dos grandes centros. Vou arrebentar com todo mundo lá e vou ganhar. O Lisca falou, falou, não entendi nada. Mas se vocês estão assistindo e entenderam o que importa, né? Até porque nós fazemos isso pra vocês, é que é verdade. Agora é com você, Vanderlei. Bom, eu acho que não preciso ficar pedindo, porque todo mundo quer que eu esteja dentro, tá chato. Vou trazer um evento novo pra casa, provocar os caras, cutucar todo mundo e depois fazer um churrasco, um pagode pra unir o grupo. Ó, agora é com você que tá assistindo. Qual treinador, hein, você quer que entre de vez pro Big Moleiro Brasil? Você pode votar agora, tanto aqui no canal do Rude, quanto no All Sports. Tá vendo aqui em cima, aqui ó, já pode votar. Lembrando que é pra votar em quem vai entrar. Então, em quem você votar, a chance é de entrar, não de ser eliminado. Se vocês entenderam, eu não entendi porque eu sou burro. Mas se vocês entenderam, eu preciso ser inteligente. E essa que é a verdade. O importante é mostrar esse quadro pros seus amigos, pras suas amigas, porque é bom pra caramba. E é mesmo. E se você der dislike, você é um perna, porque o quadro é bom. Isso. E é nóis, então. Sexta-feira tem Big Moleiro Brasil. E vamos dar uma guiola. E vamos lá.